Tudo que eu queria naquela noite era me sentir livre. Você não consegue lembrar? Eu já disse. Eu só quero sumir. A vergonha é um sentimento tão intenso que pode se tornar parte de quem somos. Uma emoção tão profunda e pesada que ocupa todos os espaços do seu mundo. Domina sua mente, transforma tudo em vazio e em silêncio perturbador. A vergonha é um sentimento que pode se tornar parte de quem somos.